Agora nas quadras, São José, aqui na Grande Florianópolis, foi escolhida para ser uma das bases de preparação para a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei Sub-18. O time disputa o Campeonato Mundial em setembro lá no México e a Fabiane Paz, a nossa repórter, foi acompanhar um dia de treino das atletas. Elas não são o futuro, elas são o presente do vôlei no Brasil, a Seleção Brasileira Sub-18. E começaram agora a preparação para a competição mais importante do ano, o Campeonato Mundial. Eu acho que é um sonho de, como todos os atletas, treinam para isso, para um dia conseguir chegar na seleção. Me dedico muito todo dia, acordo, treino, acho que é um sonho que está sendo realizado aos poucos, mas tem muito trabalho ainda. O grupo convocado tem 20 atletas, mas só 12 vão ser elencadas para a competição que acontece no México em setembro. Por isso, os próximos meses vão ser de foco e muito trabalho para o melhor rendimento possível. A gente está tendo dois turnos de treino, realmente é bem pesado, mas é muito legal. A gente está vivendo um sonho, então não tem preço. O aprimoramento técnico vem dentro de quadra, mas a preparação para a competição mundial leva em conta outros detalhes importantes. A convivência, a logística e os protocolos de segurança relacionados à pandemia. Por isso, a comissão técnica decidiu sair do Centro de Desenvolvimento do Vôleibol, sede oficial das seleções no interior do Rio de Janeiro. O destino escolhido, São José, na Grande Florianópolis. A gente está sendo testado o tempo inteiro, está bem isolado, para a gente poder se preparar bem para esse campeonato mundial, que para nós é muito importante. A gente está muito feliz com o plantel que a gente conseguiu montar para esse mundial. As meninas têm uma condição atlética muito boa. O grupo, eu acho que cada vez tende a ficar mais unido e melhor treinado. É uma soma de fatores que leva ao nosso trabalho. Então, desde a questão de alojamento do hotel, da alimentação, na qualidade de treino, né? Então, toda a logística de transporte, isso faz com que a gente consiga fazer um bom trabalho com o nosso grupo e alcançar o nosso objetivo aqui em São José. A seleção treina por aqui até o dia 9 de julho, numa rotina intensa. Com treinos técnicos em dois períodos por dia, além da preparação física. Todo o rigor desse trabalho já não ia abrir margens para passeios. Mas, por causa da pandemia, qualquer atividade externa foi vetada, para reduzir ao máximo o risco de que alguém precise ser afastado com o Covid-19. Para testar a formação da equipe, três amistosos estão previstos durante essa passagem das meninas por Santa Catarina. Contra os times de Criciúma, Blumenau e Florianópolis. Enquadra o treino de alto rendimento ajuda a espantar o frio. Mas tem quatro atletas já acostumadas. São as catarinenses do grupo. Aí não tem frio que atrapalhe o aconchego de estar em casa. E é mais um conforto, né? Saber que a gente conhece o lugar que a gente foi criada, então é muito bom. É foco total, mas tem sempre uma folguinha que dá para dar um alô lá para a saudade. A casa da seleção nestes dias é o ginásio do bairro Bela Vista, que foi reformado e tem a sua estrutura exclusiva para o voleibol. Fator que pesou na escolha do destino, acertada entre a Federação Catarinense de Esportes e a Confederação Brasileira da Modalidade. O ginásio aqui do Bela Vista foi dedicado ao voleibol, né? Desde o princípio da sua reforma, a gente tentou colocar ele como uma exclusividade para os nossos treinos de rendimento aqui do município. E isso fez com que gerasse uma atenção especial por parte da Federação, porque realmente não é todos os municípios que conseguem dedicar um espaço exclusivamente para uma modalidade. De Santa Catarina, a delegação retorna para o Rio de Janeiro, onde continuam os preparativos para o Mundial. Mas a passagem por aqui vai render além dos treinamentos. Vai funcionar como teste para eventos esportivos, como os Jogos Abertos, que vão ser sediados no município. Além da inspiração que fica para as próximas gerações do vôlei. Eu acho que é uma honra, porque todas nós, a gente sempre teve exemplos a seguir. E é muito bom saber que talvez a gente possa ser o exemplo a ser seguido a partir de agora. É um passinho em direção ao nosso maior sonho. A gente espera, conta muito com a torcida de vocês, apoiar nosso país. Aqui a gente, da nossa parte, vai fazer tudo que a gente puder.